Eu acho que foi uma coisa emblemática, né? Porque geralmente é um só que levanta, o capitão tem essa alegria de levantar o troféu, né? Mas eu acho que ficou emblemático, ficou uma marca verdadeira, porque esse grupo era muito isso, amizade, um ajudando o outro e eu lembro que teve muitas etapas até chegar nesse trio, né? Fala nação, está começando mais um encontro de direções e dessa vez estamos recebendo o Emanuel Borges, que é atleta de remo do Flamengo e também o João Vitor, que também é atleta de remo aqui do Mengão, mas na categoria Júnior. De início, queria agradecer a participação de vocês e seja muito bem-vindo, Emanuel. Ah, muito obrigado, quero estar participando do encontro de gerações, é muito bom sempre estar com a Flá TV mostrando nosso trabalho e nossa história para que todos possam descobrir um pouco mais sobre cada atleta e o dia a dia, né? Com certeza, Emanuel, e seja muito bem-vindo também, Emanuel. Agradeço. Cara, para mim está sendo uma experiência muito boa poder participar de tudo isso, da Flá TV, dos treinamentos, de poder contar um pouco de como está sendo essa experiência nova. Muito obrigado por tudo isso que está acontecendo agora. Vai ser bom que a nação vai conhecer um pouco mais aqui do Emanuel e também do João, né? O Emanuel que está com 34 anos e o João que tem 17 anos, então a gente vai conhecer um pouquinho mais desses dois atletas aqui do Mengão. E para a gente começar esse bate-papo, né? Eu sempre gosto de perguntar, assim, como é que foi o início de vocês no remo? Como é que foi esse início de vocês? Como que surgiu o remo também? Como é que foi o primeiro contato com o esporte? E claro, como é que foi a chegada ao Mengão? Começando com você, Emanuel. Ah, meu início foi em 2005, eu ainda morava em Natal, na Rio Grande do Norte. Eu comecei num clube pequeno, é o Esporte Clube de Natal. Foi o clube que me formou. Eu, antes eu já não era atleta, mas já jogava muita bola, surfava, pedalava, já era um garoto muito ativo, né? Eu não tive, como o João, assim, tipo, não tive muitas competições em junho, porque eu já comecei a remar com 18 anos. Então eu participei, no máximo, na Copa Norte-Nordeste, que foi com 18 anos. E foi a minha única prova de junho, e de lá pra cá foi só sub-23 e sênior também uma prova só de sub-23. Então eu entrei direto praticamente no sênior. Comecei em Natal, em 2005, depois fiquei cinco anos em Natal. Participei, remei um pouco de competições pelo Náutico Cup e Baribe. E logo em 2010, 2000 pra 2011, eu vim pro Rio de Janeiro, iniciando minha carreira aqui no Rio. E em 2018, vindo aqui pro Flamengo. Então você começou efetivamente no Remo com 18 anos? Isso, com 18 anos. Show de bola. Então, nosso Emmanuel contando um pouquinho da história dele. Quero saber de você também, João. Como é que foi o seu início também no Remo? Como é que foi esse início também? O meu primeiro contato também no Remo para a chegada aqui ao Mengão. Você é criança da base aqui do Flamengo, né? É isso aí. Eu vim no processo de captação que o Flamengo faz. Ele vai em escolas municipais e federais pra trazer novos integrantes pra cá. Uma galera nova da base, de entre 12 a 17 anos, mais ou menos. E me chamaram no meu colégio, um grupo de 10 pessoas, mais ou menos, pra cá. E a gente veio numa peneira que tava tendo ali no começo de 2016, mais ou menos. Um pouco depois das Olimpíadas que teve. Foi um processo de mais ou menos 100 integrantes. Entre 100 e 150 integrantes que tinham aqui no Flamengo. A gente treinava por períodos entre segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, mais ou menos. Um processo de... Uns ficavam no tanque, outros ficavam no quilômetro. Era um teste físico, um teste de técnica, né? Pra saber como era cada um, cada atleta. E a gente fazia competições, mini competições, de 150 metros, em canóis, em quilômetro. E nesse processo foram selecionados aqueles que têm uma altura, um sobrepeso melhor, né? Uma capacidade, assim, de remar melhor. E aqueles que são novos, né? A galera nova que integra, assim, numa categoria júnior, com 14, 13 anos, é perfeito, sabe? Isso dá a oportunidade dele crescer, né? De ter essa experiência novo. E chegar na categoria de sênior ou sub-23 já com essa bagagem toda, sabe? E os dois, que inclusive, recentemente, estiveram lá em São Paulo, né? Na competição, né? Na conquista do Flamengo, penta-campeonato brasileiro de barcos curtos. E dividiram o quarto, né? A concentração. Quero saber de vocês como é que foi essa situação, como é que foi a experiência. Foi a primeira vez que fiquei com o João, assim, diretamente. E a gente sempre se encontra aqui no clube, mas não chegava a conversar tanto. Mas, tipo assim, era mais um oi aí, como é que tá? Ele treinava, ele treina com o Frank, então os treinamentos são diferentes. Ele treina em outro horário, então os treinamentos a gente nunca se batia tanto. E lá em São Paulo, a gente ficou no quarto, ele deu pra ele ver qual é a nossa rotina, do peso quanto a minha, o que é que a gente faz. Ele viu a dificuldade que a gente tem, questão de peso, tá perdendo peso, tá ali, porra, às vezes, de manhã eu tava sentado no quarto todo encapado, pra perder peso. A gente deu algumas dicas pra ele, puxou um pouco a orelha, porra, João, vamos lá, cara, porra, tu não pode correr pra esse garoto, porra, tem que chegar no final, porque é uma competição muito extensa, então, tinha um dia que ele não foi tão bem, mas a gente falou, porra, você tem que superar, você tem que ir lá, porra, tem que ganhar esse cara. E, realmente, ele teve condição, e tanto que ganhou muito na frente do outro. Qual foi a principal conquista, o principal momento de vocês no Remo? Se vocês pudessem destacar, assim, aquele momento de ápice de vocês, começando por você, Manoel. Ah, meu ápice, né, foi em 2019, em Lins. Eu acho que esse ano foi o ponto inicial de partida, sabe, pra realmente alavancar a minha carreira de vez, sabe? Tive essa conquista do Sul-Americano no Skiff esse ano, saí como a única medalha de ouro do Brasil, e é sensacional, cara, essa experiência internacional, tipo, de ver outras seleções, de ver outros países, sabe, competindo, é impressionante. E espero muito, algum dia, poder também estar no Mundial que nem o Manu, estar, talvez, disputando uma vaga pra uma Olimpíada, sabe, estar entre os grandes, entre os melhores do mundo, sabe? Mas o meu destaque é, por enquanto, estar sendo esse ano ainda, sabe? Sendo campeão sul-americano, campeão brasileiro. Show de bola, muito bacana, então. Aqui o depoimento aqui do João e também do Emanuel, e assim a gente chega ao final de mais um encontro de gerações, foi um bate-papo muito bacana aqui com o Emanuel Borges, ele que é atleta de remo do Flamengo, e o João Vitor, que é atleta de remo, mas na categoria júnior aqui no Mengão. Gente, foi um prazer bater esse papo com vocês. Ah, que agradeço. É isso, muito sucesso pra vocês, Emanuel e também, João, né? Muitas conquistas também aqui pelo Mengão, e até a próxima, João, que seja também aí uma primeira de muitas participações aqui com a gente aqui na Flá TV. Vou ficando por aqui, Flá TV é mais Flamengo pra você. Neste domingo, às oito e meia da manhã, tem a terceira regata do estadual de remo. Na última etapa, o Mengão venceu, e manteve a liderança na competição. Agora é hora de voltar com tudo, para as águas da Lagoa Rodrigo de Preitas, em busca de mais vitórias. Afinal, somos um clube de regatas. É domingo, dezenove de junho, oito e meia da manhã, ao vivo, na Flá TV e na Flá TV Mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho